Olá, meu nome é Wagner Brito, tenho 35 anos de idade, moro em Vitória da Conquista na Bahia. Sou engenheiro elétrico e trabalho em uma empresa do ramo de fazendas de energia solar. Recentemente, no mês de setembro deste ano, eu viajei até o norte do estado para tentar negociar o aluguel de uma área onde a empresa pretende instalar uma nova fazenda, no município de Paulo Afonso. A área que estamos negociando fica distante quase 40 quilômetros da sede do município, próximo a uma localidade chamada Serrota e pertence ao Sr. Galego. O nome dele é Felizberto, mas ele mesmo diz que esse nome só foi colocado para ele pagar os pecados. Em frente à fazenda do Sr. Galego, fica a porteira de outra fazenda, que pertence ao Sr. Avelino. Pelo que fiquei sabendo, eles são amigos desde os anos 70, e as famílias se misturaram, pois tem dois filhos de Sr. Galego que se casou com duas filhas de Sr. Avelino, e os laços de amizades se fortaleceram. Eu cheguei em Paulo Afonso na noite de sexta-feira, passei a noite em uma pousada, e no outro dia, pela manhã, fui até a fazenda do Sr. Galego, tentar negociar o valor do aluguel de uma parte da fazenda. Quando cheguei, descobri que naquele dia, ele estava fazendo aniversário, e a casa estava cheia de gente. Era os filhos, os netos, os sobrinhos, os amigos mais chegados, os empregados, enfim, gente demais da conta. Eles tinham matado um boi, e a farra seria depois do almoço. Como cheguei cedo, conversamos, e deixamos tudo apalavrado com ele. Dona Rita e os filhos, pois o nosso contrato é o aluguel de uma parte da fazenda, por um período de 30 anos, e, pela idade dele, provavelmente, ele não vai estar mais vivo quando o contrato se encerrar. Após deixar tudo bem encaminhado, fui me despedir de todos, mas na hora de sair, ele praticamente me obrigou a ficar na fazenda dele, e comemorar o seu aniversário junto com eles. Como eu gosto de farra, não fiz esforço para ir embora. A festa começou pouco antes da hora do almoço, e terminou no final da tarde. Já estava escuro, e quando eu finalmente ia voltar, ele me disse que era melhor passar a noite por lá do que viajar sozinho até Paulo Afonso. Na hora, eu perguntei se na estrada acontecia assaltos ou algo desse tipo. Ele disse que não. Depois, ele sorriu e disse que, de vez em quando, naquela estrada, aparecia uma assombração correndo atrás das pessoas. Eu fiquei sem entender nada. Depois, ele deu uma risada e falou que era brincadeira, mas, se eu quisesse passar a noite na casa, tinha bastante espaço, e no outro dia cedo, eu viajaria para a minha casa. Na verdade, ele percebeu que eu tinha bebido um pouco a mais. Nesse caso, eu pensei melhor e resolvi ficar, mas perguntei que história de assombração era aquela. Foi então que ele me disse que ia me contar uns causos que ele sabia. Ele colocou uma cadeira embaixo de um zuazeiro, que fica ao lado da casa, e chamou seu avelino para contar causos das caçadas. Nessa hora, alguns familiares, que ainda estavam por lá, fizeram uma roda, colocando as cadeiras embaixo da árvore, e os dois começaram a contar suas aventuras. Dona Rita e sua esposa já conhecem como funciona, e por isso, falou que ela ia cuidar e de botar uma galinha no fio, pois mais tarde a gente teria fome, e quando aqueles dois começavam com histórias, entravam a noite adentro. Antes mesmo que eles começassem a contar os causos, eu perguntei se podia enviar ao pessoal da internet, que faz vídeos com esse conteúdo. Na hora, seu galego disse Se pode, se precisar eu ainda assino, porque não sou homem de inventar causos, muito menos meu compadre avelino. Como ele me autorizou, vou deixar vocês com causos da caçada de seu galego e seu avelino, nas serras do norte da Bahia, em que a dona do mato deu uma carreiria neles. Uma surra em pé de suia e ainda bateu nos cachorros. Um dia, assim, lá pela boca da noite, eu estava aqui no terreiro amolando um facão, na pedra. Então, escutei a fala de seu avelino, lá na porteira. Como estava só encostada, ele se aproximou e me disse Compadre, essa noite a lua está bonita. Vamos na mata pegar um kaititu? A noite era de lua, e como não tinha nada para fazer, eu resolvi ir. Só que, além de nós dois, um rapaz que trabalha comigo, chamado Pé de Suia, falou que também ia. Na hora, eu não quis falar nada, mas não gostei, porque era novo e aqui na fazenda, e também tinha uma boca porca, e quem tem esse tipo de parávra, não pode entrar no mato para caçar. Mas, em todo jeito, deixamos ele ir com a gente do meu compadre, e fomos lá para as bandas do Pancararé. Só que eu e meu compadre avelino, foi logo dizendo, que era para o Pé de Suia, controlar a boca dele. Quando a gente chegou ao ponto, que não passava mais de carro, deixamos ele na beira de uma casa, que não tem morador há muitos anos. Pegamos os cachorros, as pingardas, e entramos no mato. Não demorou muito, os cachorros pegaram o raço de algum bicho. Na hora, a gente só viu o trovejo. Os cachorros saíram disparados mais para dentro da mata, e a gente foi atrás. Mas na hora da empolgação, Pé de Suia, já soltou um palavrão, que não tem mais de tamanho. Eu me arrepiei, pois não gosto disso. Mas, antes mesmo que eu reclamasse, ele e o compadre, tomou a frente, e deu um esporro, pois ali, não era o Carpa Boca Porca. Pé de Suia fez que nem ouviu, e o pior, na hora, soltou o outro. Daquele momento em diante, a caçada não prestou mais, pois os cachorros ficaram acuados, e quando a gente chegou, não tinha nada. Eles latiam e ganiam ao mesmo tempo, como se estivesse vendo alguma coisa. A gente tentou ver com as lanternas, só que não conseguia ver nada. Depois, os cachorros saíram correndo de novo, como se estivessem abestados. Mas, para dentro da mata, como eu e meu compadre, já desconfiavam o que era, decidimos voltar. Na hora que a gente falou, que a caçada tinha terminado, antes de começar, Pé de Suia não gostou. Mas, dessa vez, não xingou. Só que ele fez, uma coisa pior. Assobiou no meio da mata. E foi só o tempo de terminar o assobio, que escutamos alguém respondendo. Na hora, eu me arrepiei todo, e falei com o compadre. Vamos sair, antes delas não achar. Na hora, Pé de Suia perguntou quem era ela. Então, meu compadre Avelino disse, a dona da mata. E na noite que ela está no mato, os bichos se escondem, e ficam aparecendo envoltados. Os cachorros acuam eles, mas a gente não consegue ver, e se a gente deixar ela jangada, o chicote come no fio do lombo. Quando o compadre terminou de dizer essas palavras, Pé de Suia desdenhou, fez cara de deboche, e ainda soltou um palavrão, desafiando a dona da mata. Na hora, eu falei, tu perdeu o juízo, filho do crango. Não foi nem um minuto, a gente escutou os assobios. Dessa vez, foi um atrás do outro. E naquela hora, o infeliz, teve ciência da besteira que ele fez. Ficou apavorado, pois os assobios, vinham de tudo quanto é lado. Os cachorros cegaram, e começaram a ganir, e mijar ali do nosso pé. O compadre só falou, tira as espoletas, e vamos sair daqui. A nossa sorte, era que a gente conhece bem o lugar, e fomos correndo para a vereda. Mas não teve jeito, a gente só escutava os assobios, e os pés de pau balançando, parecendo que iam arrancar, um por um pelo nariz. A gente já sabia que ela estava perto, e do nada escutei um grito. Quando olhei para trás, vi que pé de suia, estava se tribuchando no chão, chorando, e dizendo que tinha alguma coisa, açoitando ele. A gente iluminou com as lanternas, mas não vimos nada. Só que, pelos vingos, e rasgos nos braços dele, a gente sabia que era verdade. O rapaz pediu, pelo amor de Deus, que a gente ajudasse ele, e se a gente não ajudasse, pois aquela coisa, iria matar o infeliz. Compadre, ajudou ele se levantar, e ainda gritou que, no outro dia, ia levar um pouco de fumo, e cachaça para ela. Na hora, a dona da mata, parou de bater em pé de suia. Então, a gente foi correndo da mata, até na casa velha, onde tinha deixado o carro. Pouco depois, os cachorros saíram do mato, e quando eu vi o estado dos bichinhos, me deu pena. Eles estavam tudo estropiados. Tinha uma cachorra, chamada Branquinha, que a pobre, estava faltando, uma tira de couro no lombo, e os outros, também bem machucados. Na hora, a vontade que tive, foi de matar o desgramado, do pé de suia. Me segurei, para não brincar com o feliz. Eu e o compadre, dizemos um monte de desaforo, para ele, que só fez abaixar a cabeça, e começou a chorar, igual o menino. Depois que a gente chegou, aqui em casa, eu fui cuidar dos cachorros, mas, pelo estrago, teria até de costurar. E no outro dia, fui lá na cidade, levar os bichos no veterinário, enquanto pé de suia, e compadre, foram na mata, levar o fumo e a cachaça. Quando cheguei no doutor, dos bichos, ele perguntou, se os cachorros, tinham brigado com alguma onça. Eu fiquei até sem jeito, de falar a verdade, mas como não sou homem de arrodeio, falei o que tinha acontecido. O doutor, deu uma risada, de canto de boca, e me falou, que então, era bom eu parar de caçar. Agora, você se assunte, como é que um homem sério, igual eu, fica passando uma vergonha dessa, por causa da teimosia, de pé de suia? Eu perguntei, o que aconteceu com pé de suia? Ele me disse, que dona Rita, ficou com pena, cuidou dos ferimentos, e não deixou seu galego, mandá-lo embora. E ele ficou trabalhando, na fazenda, por mais alguns anos. Mudou de comportamento, e hoje em dia, moro em Paulo Afonso. Toma conta, de um comércio, que eu tenho lá, e inclusive, estava aqui mais cedo. Aquela noite, foi longa e divertida. Depois que seu galego, terminou de contar o caso, da dona da mata, foi a vez de seu avelino, contar outro caso. Mas, para o relato, não ficar muito longo, eu envio separado desse aqui. Obrigado por ouvirem, uma boa noite.